O que é a rede Bandeirantes de televisão? Estamos iniciando o nosso Roteiro de Minas deste sábado e vamos levar você até a cidade histórica de Mariana, localizada próxima a capital, próximo também a Ouro Preto. Um bom passeio aí de fim de semana em Mariana. O programa Roteiro de Minas vai contar um pouco da história da cidade de Mariana, que foi a primeira capital do estado de Minas Gerais. E lá também tem a primeira Câmara Municipal do Brasil, ok? Tudo isso você vai ver hoje no Roteiro de Minas, que está começando e leva você até a Mariana. Vamos conhecer hoje a cidade que já foi conhecida como Ribeirão do Carmo e que a partir de 1696 passou a se chamar Mariana. Mariana foi sede da Capitania de São Paulo e das Minas de Ouro, primeira vila com a primeira Câmara Municipal, primeira cidade e primeiro bispado da Capitania das Minas Gerais. Entre muitos outros pioneirismos históricos e cívicos, Mariana é a cidade matriz de Minas. Fundada em 1696, sob o nome de Vila de Nossa Senhora do Ribeirão do Carmo, o município recebeu o nome de Mariana em homenagem à esposa de Dom João V, Maria Ana d'Áustria, quando elevada à cidade em 1745, devido ao crescimento e desenvolvimento gerado pela atividade mineradora. Não podemos esquecer que Mariana tornou-se a primeira capital de Minas Gerais por participar de uma disputa onde a vila que arrecadasse a maior quantidade de ouro seria elevada à cidade, sendo a capital da então Capitania de Minas Gerais. Já em 1709, a primitiva capela erguida para a fundação do Arraial Minerador é transferida para a recém-construída Igreja Nossa Senhora da Conceição, hoje Igreja Catedral Basílica da Sé. Vejam o porte da igreja, suas obras de arte, produzidas sob a inspiração do barroco português, expressões singulares de seus artífices e construtores, resultantes do esplendor artístico do ciclo do ouro. A Catedral da Sé é um dos monumentos mais importantes do patrimônio histórico brasileiro. O órgão Arpste Neitiger, fabricado em 1701 na Alemanha e instalado em 1752 por Antônio Francisco Lisboa, pai de Aleijadinho, é o único existente fora da Europa. E ele ainda funciona e quem visita Mariana pode assistir de perto os concertos desse belíssimo órgão. Em 1747, o crescimento populacional e a criação do bispado em Mariana levam o governo português a criar um novo traçado geométrico para o seu núcleo urbano. Mais um pioneirismo que a distingue de outras cidades coloniais mineiras. Os casarios se expandem através de conjuntos expressivos do patrimônio urbanístico brasileiro setecentista. Em 1711, o Arraial de Nossa Senhora do Ribeirão do Carmo já contava com uma população numerosa, o que exigiu a implantação de uma estrutura administrativa e judiciária, representada pela Casa, Câmara e Cadeia na Vila de Nossa Senhora do Ribeirão do Carmo. Já na metade do século XVIII, foi construída a sede da Casa de Câmara e Cadeia de Mariana, a Igreja de São Francisco de Assis e a Igreja de Nossa Senhora do Carmo. No meio desses três monumentos está o Pelourinho. Estas construções serviam como marcos de jurisdição. Neles eram castigados os infratores. O Pelourinho original de Mariana tem no alto um globo simbolizando as conquistas marítimas portuguesas. O braço esquerdo sustenta uma balança, representando a justiça. O direito segura uma espada, representando a condenação. Ao centro está o brasão português. As duas igrejas e a Casa, Câmara e Cadeia estão localizadas na Praça Minas Gerais e na época em que foram construídos, eles congregavam os símbolos da justiça e dos poderes civis e religiosos, ilustrando o casamento dessas instituições. O prédio da Casa, Câmara e Cadeia continha, na maioria das vezes, dois pavimentos, várias salas e um plenário para reuniões dos vereadores e para julgamentos, sempre no segundo andar, sendo que no primeiro pavimento ficava a cadeia e a guarda. Essa divisão de funções por andar servia como prova de demonstração de poder, os presos embaixo e o poder municipal em cima. Vejam onde ficava a cadeia. A cela era grande, com janelas enormes e grades bem resistentes. Aqui ficava a chaminé para os presos se aquecerem. Podemos perceber o tamanho das portas e a resistência delas. Em Mariana, o prédio da Casa de Câmara e Cadeia é, até hoje, a casa do Legislativo do município, mas já abrigou a Prefeitura e a Cadeia, até 1979. O plenário da Câmara de Mariana se assemelha a um tribunal. Aqui, no passado, os presos eram julgados. No interior da Câmara, encontram-se obras de arte com personalidades ilustres da história do Brasil. Nós vamos agora para os nossos comerciais. Já já o roteiro de Minas estará de volta. E você vai ver uma solenidade que aconteceu na última semana na cidade de Mariana, na Câmara Municipal. O primeiro legislativo do Brasil foi fundado na cidade de Mariana. Já já o roteiro de Minas volta. Creme Nutridermina Atalaia. Nutritivo e hidratante para a sua pele. Atuando no mercado de nutrição animal desde 1986, a Flandes mantém o compromisso de produzir suplementos minerais com padrão de qualidade, ética e profissionalismo que atendam às exigências nutricionais, visando a melhoria contínua dos níveis da produção agropecuária. Nossa meta, sua produtividade. Flandes, compromisso com a qualidade. Há 51 anos presente em Bom Despacho, a Casa Freitas é sinônimo de tradição. Excelência em atendimento e ótimo preço. Aliadas com as principais tendências do mercado, com peças de qualidade, informação fashion e preço acessíveis. No Grupo Freitas é assim. Moda para todos os biotipos, gostos e bolsos. Praça da Matriz 382 Centro, Bom Despacho. Fone 373522 1164. Até quem é famoso tem problema com os dentes. Se você não está satisfeito com o seu sorriso, a Clinibel Odontológica pode ajudar. Ela tem a condição ideal para você colocar um aparelho fixo ou móvel. Você é atendido por dentistas competentes com cursos de especialização no exterior. E pode escolher a Clinibel mais perto de você. Seja você famoso ou não, esse tratamento está ao seu alcance. A Clinibel te ajuda na busca pelo seu sorriso. O restaurante Trem de Minas com administração familiar é a sua opção no Prado. Com grande variedade da deliciosa comida mineira. No self-service, incluindo saladas, churrascos e sobremesas preparadas especialmente para você. Possui amplo espaço para a realização de eventos com serviço de personal. Aberto todos os dias da semana, inclusive domingos e feriados. Fácil localização, Avenida Francisco Sá, 675 Prado. Você não pode perder o Trem de Minas. Espera por você! Estamos de volta com o nosso roteiro de Minas. Hoje mostrando a histórica cidade de Mariana. E agora vamos ver a solenidade que aconteceu na última semana na cidade de Mariana, exatamente na Câmara Municipal. Na noite do dia 20 de junho, a Câmara Municipal de Mariana realizou a cerimônia em homenagem aos 237 anos da Polícia Militar de Minas Gerais e os 300 anos de criação do primeiro corpo de cavalaria regular e auxiliar do Brasil, a Companhia Dragões da Independência. O quartel foi construído para abrigar as duas companhias de cavalarias criadas em 20 de junho de 1712 por Carta Régia. Em 2009, a Câmara Municipal de Mariana criou e aprovou um projeto de lei que institui a homenagem de honra ao mérito Quartel dos Dragões de Nossa Senhora do Carmo como forma de reconhecimento público pelo comprometimento profissional e atuação no trato da segurança dedicado aos policiais militares de Minas Gerais. A entrega desse diploma ocorre anualmente no mês de junho, em sessão solene na Câmara Municipal, no mês em que se comemora o aniversário da Polícia Militar de Minas Gerais e que foi editado a Carta Régia de criação da Companhia Dragões de Independência em 20 de junho de 1712. Os homenageados de 2012 foram o cabo Mário Ângelo da Silva, capitão Laércio Jorge Marques e coronel Divino Pereira de Brito. A homenagem foi aberta ao público e a Polícia Militar de Minas Gerais recebeu as honrarias dos vereadores da casa, familiares, amigos e do povo marianense. E agora no roteiro de Minas, você vai ficar conhecendo na histórica cidade de Mariana, o Museu da Música e também o Museu Arqueodiocesano de Arte Sacra de Mariana. O Museu da Música de Mariana compõe-se de diversos documentos que remontam os primórdios da Capitania de Minas Gerais e do Bispado de Mariana no século XVIII. Aqui, encontramos um acervo de música sacra e profana. As celebrações eram realizadas em latim. Depois que as missas passaram a ser rezadas na língua materna, esses manuscritos começaram a se perder. Dom Oscar saiu recolhendo esses manuscritos, incentivando as doações. O religioso coletou e montou o Museu da Música. O museu oferece uma exposição de longa duração, voltada para o público em geral. Os exemplos musicais são oriundos da coleção Dom Oscar, de caráter sacro, cada um representando um ofício litúrgico e compostos nos séculos XVIII e XIX. A exposição apresenta compositores de renome, como é o caso de José Joaquim Emérico Lobo, de Mesquita, Emílio Soares de Gouveia Horta Júnior, João de Deus de Castro Lobo, Manuel Dias de Oliveira, Francisco Manuel da Silva e José Maurício Nunes Garcia. O museu está dividido em coleção Dom Oscar, arquivo do Seminário de Mariana, acervo Lavínia Cerqueira de Albuquerque, manuscritos sem classificação anterior, manuscritos de bandas de músicas civis de Mariana, livros, instrumentos musicais, documentação relacionadas ao ciclo do ouro, documentação técnica do Museu da Música. Após conhecermos o Museu da Música, daremos agora uma volta no Museu Arquidiocesano de Arte Sacra de Mariana, o museu é um dos mais belos edifícios rococós do Brasil, com sua construção datada do fim do século XVIII e início do século XIX. Em 1926, o prédio tornou-se propriedade da mitra arquidiocesana, mas, em 1962, Dom Oscar de Oliveira teve a ideia de aproveitar o local para a sede do Museu Arquidiocesano de Arte Sacra de Mariana. O museu se encontra na categoria de Acervo Histórico e Artístico, formado por peças oriundas das igrejas, capelas, seminário e palácio episcopal. Nós vamos agora para os nossos comerciais. Na volta do Roteiro de Minas, você vai continuar assistindo Mariana, a sua história, a sua beleza, a sua cultura e vamos falar também no próximo bloco um pouquinho sobre a sua economia. Vamos para os nossos comerciais e o Roteiro de Minas volta já já! Creme Nutridermina Atalaia Nutritivo e hidratante para a sua pele Atuando no mercado de nutrição animal desde 1986, A Flandes mantém o compromisso de produzir suplementos minerais com padrão de qualidade, ética e profissionalismo que atendam às exigências nutricionais, visando a melhoria contínua dos níveis da produção agropecuária. Nossa meta? Sua produtividade. Flandes. Compromisso com a qualidade. Fundada em 1993, a Citrovan Mudas produz mudas cítricas em estufas, mudas frutíferas com alto padrão de qualidade. Citrovan Mudas. 25 anos produzindo mudas cítricas com alto padrão de qualidade. Rodovia MG 164, quilômetro 146. Fone 3735221597. Bom despacho. Locartis. Aluguel de carros. Primeira rede nacional de locadora de veículos com sede no Nordeste do Brasil. Uma frota de 1.500 veículos em 19 unidades e presentes em oito estados. Aluguel diário de veículos para pessoas físicas ou jurídicas. Veículos para carga leve. Seguradoras ou empresas de assistência. Venda de seminovos e franchise. Locartis. Aluguel de carros. Liberdade para ir onde quiser. O restaurante Trem de Minas, com administração familiar, é a sua opção no Prado. Com grande variedade da deliciosa comida mineira. No self-service, incluindo saladas, churrascos e sobremesas. Preparadas especialmente para você. Possui amplo espaço para a realização de eventos com serviço de personal. Aberto todos os dias da semana, inclusive domingos e feriados. Fácil localização. Avenida Francisco Sá, 675 Prado. Você não pode perder o Trem de Minas. Espera por você. Pois bem, estamos de volta com o nosso roteiro de Minas, que continua hoje na cidade de Mariana. E agora vamos falar um pouco sobre a economia da cidade. Vamos destacar uma empresa que também participa do crescimento econômico da histórica cidade de Mariana. É a empresa 3T Construções. Vamos ver. O Grupo 3T foi fundado em 24 de maio do ano 2000 sob o nome de 3T Engenharia, alterando-se posteriormente para 3T Construções Limitada, na cidade de Mariana. A 3T tem como objetivo oferecer prestações de serviços em obras de engenharia civil em geral, limpeza e conservação industrial e predial, obras de engenharia geológica, elétrica e agronômica, locação de equipamentos e máquinas, execução de perfuração e manutenção de poços artesianos, execução de obras viárias e de artes especiais. Ao longo desses 12 anos de existência, a 3T aprimorou as suas técnicas de execução de controle. Assim, a empresa conquistou em setembro de 2011 a certificação da NBR ISO 9001-2008 e PBQHH. A 3T reúne o histórico de bons serviços prestados e de obras realizadas com excelência. Atualmente, a empresa dispõe de um quadro de aproximadamente 80 colaboradores que passam por constantes treinamentos para aprimorar a qualidade dos serviços realizados. Com um escritório amplo para atendimento aos clientes, colaboradores capacitados, engenheiros que avaliam e discutem cada projeto a ser desenvolvido, a 3T tem crescido e se solidificado no mercado. A nossa empresa é uma empresa do ramo de construção civil. A gente iniciou nossas atividades na área de edificações. Aos poucos, a gente descobriu um nicho do mercado e começamos a atuar na área de terra-pranagem, de contenções, de saneamento. E aí veio a ideia de montar o grupo 3T. Com a oportunidade do mercado, a gente criou o setor de locação de equipamentos. A empresa 3C Construções necessitava de equipamentos para realizar suas atividades e desde então nós criamos o grupo 3T, que é a parte de construção e a parte de locação de equipamentos. A gente atua aí na cidade de Mariana e em diversas cidades de Minas Gerais. Atuamos também no setor de mineração e tentamos atender o melhor possível o nosso cliente em busca de um produto final de qualidade e com a expectativa de consolidar cada vez mais no mercado. O grupo 3T Construções Limitada é uma empresa dividida em dois tipos de serviços prestados. A 3T Construções Limitada, que torna em realidade o seu projeto com responsabilidade, competência e qualidade, oferecendo serviços de edificações, pavimentação, obras de saneamento, obras de arte, perfurações de poços de até 250 metros, higienização de poços e manutenção de bombas. A 3T Logística e Equipamentos disponibiliza ao cliente o que ele necessita para a execução de seu empreendimento, com aluguéis de retroescavadeiras, escavadeiras, carregadeiras, rolos compactadores, tratores e valetadeiras. São muitas as obras realizadas pelo grupo 3T, que faz parte do crescimento e desenvolvimento de Mariana e de outros municípios de Minas Gerais. Nós vamos para os nossos conversais. O Roteiro de Minas volta dentro de instantes e vamos mostrar para você sobre o Teatro de Marionetes da cidade de Mariana. E ainda você vai ver o grupo Zé Pereira da Chácara. Tudo isso no Roteiro de Minas. Não saia daí! Creme Nutridermina Atalaia. Nutritivo e hidratante para a sua pele. Atuando no mercado de nutrição animal desde 1986, A Flandes mantém o compromisso de produzir suplementos minerais com padrão de qualidade, ética e profissionalismo que atendam às exigências nutricionais, visando a melhoria contínua dos níveis da produção agropecuária. Nossa meta? Sua produtividade. Flandes. Compromisso com a qualidade. O restaurante Trem de Minas com administração familiar é a sua opção no Prado. Com grande variedade da deliciosa comida mineira, no self-service, incluindo saladas, churrascos e sobremesas, preparadas especialmente para você. Possui amplo espaço para a realização de eventos com serviço de personal, aberto todos os dias da semana, inclusive domingos e feriados. Fácil localização, Avenida Francisco Sá, 675 Prado. Você não pode perder o Trem de Minas. Espera por você! E continuamos com o nosso Roteiro de Minas na histórica cidade de Mariana, mostrando a riqueza da sua cultura e das suas artes. Agora você vai ficar conhecendo, neste bloco do Roteiro de Minas, o Teatro de Marionetes e também o grupo Zé Pereira da Chácara. Vamos ver! A cidade de Mariana respira arte e cultura. Agora vocês vão conhecer comigo as belíssimas obras de arte de Cati Inardi. A Companhia Navegante de Teatro de Marionetes foi criada em 1994. A Companhia Navegante realiza pesquisas, criação e produção de marionetes, oficina, montagens teatrais, publicidade e produções televisivas. Seu diretor, Cati Inardi, marionetista, ator manipulador, autodidata, se dedica integralmente ao teatro desde 1981. Então, depois de 10 anos de teatro, eu me mudei para uma praia no Espírito Santo, depois de ter trabalhado enquanto ator, cenógrafo, iluminador. E, de repente, fui morar num lugar onde não tinha gente para trabalhar comigo. Como já desenvolvia bonecos para teatro, comecei a desenvolver esses bonecos para montar elencos e apresentar espetáculos somente com bonecos. Depois de um tempo, escolhi trabalhar exclusivamente com marionetes. Vejam a exibição do Teatro de Bonecos, catim da vida a cada um deles. Cati Inardi é uma artista conhecida por ter suas obras em minisséries da Rede Globo, como hoje é dia de Maria. Estamos entre os tradicionais bonecões de Mariana, conhecido como Zé Pereira da Chácara, fundado no século XIX e que vem desfilando nos carnavais de Mariana e também nas principais festividades. Confiram agora a história do Zé Pereira da Chácara. A origem do nome Zé Pereira deve ser o patriarca José Nogueira, português, sapateiro, radicado no Rio de Janeiro, que em uma segunda-feira de carnaval, em 1846, reuniu alguns amigos e juntos saíram em passeata pela cidade. Sob o efeito de bebida, os companheiros do português trocaram seu nome e deram vivas a Zé Pereira, em lugar de Zé Nogueira. A organização folclórica Zé Pereira da Chácara é tradição no carnaval de Mariana, na queima do Judas, no sábado de Aleluia, faz aberturas da cidade, recebe muitos convites em festivais de invernos, se apresentam no aniversário da cidade, nas escolas e em diversas instituições. Olha, esse mês nós estamos fazendo a programação da festa junina. Porque cada mês a gente faz uma homenagem ao tipo da programação. E essa semana nós estamos especialmente para homenagear São Antônio, São Pedro e São João. E esse ano eles estão homenageando, né, o Arraial é o Zé Pereira, 166 anos. Isso para nós é uma maravilha. Ser homenageado, que eu tenho certeza, igual a gente está com vocês aí, muitas pessoas vão conhecer o nosso trabalho. Então a gente tem sempre o prazer de receber vocês aqui. A tradicional festa junina da cidade este ano homenageou os 166 anos de existência do grupo folclórico Zé Pereira da Chácara, com a apresentação de quadrilhas e shows de bandas mineiras. As quadrilhas também comemoraram o dia de São João. Com vestidos coloridos e rodados, essa dança folclórica encantou a todas as pessoas que estiveram em Mariana e que fizeram parte dessa belíssima festa. E ainda falando sobre Mariana, sua cultura e as suas artes, vamos destacar agora o cantor Silvani. Ele também participou da festa junina que homenageou os 166 anos, veja só, hein, deste grupo, o Zé Pereira da Chácara. Desde criança, Silvani já demonstrava o seu dom para a música. Ele fez o seu próprio violão e tocava nos fins de semanas. Já na fase adulta, Silvani foi para o Rio de Janeiro estudar música. Depois se mudou para Belo Horizonte, até que se mudou para a Mariana e gravou o primeiro CD. O músico já viajou por todo o Brasil, tocando sertanejo de raiz, sertanejo universitário e forró. Silvani já tem 12 anos de estrada. Para aqueles que quiserem contratar Silvani e banda para shows, é só ligar no código da sua operadora, 31 8392 0234. Como é que é? O Flylog, o Flylog, o seu voto, o seu amor na vitrine, ele vem da embalou, um em noventa e nove. O Flylog, o seu voto, o seu voto, o seu voto, o seu voto, o seu voto. O Flylog, o seu voto, o seu voto, o seu voto, o seu voto. O seu voto, o seu voto, o seu voto, o seu voto. Mariana tem um excelente atendimento ao turista através do CAT, Centro de Atendimento ao Turista. A Secretaria de Cultura e Turismo desenvolve e apoia eventos culturais e artísticos no município de Mariana. Então foram firmados alguns convênios com algumas instituições, alguns grupos culturais, que dentro do calendário de eventos do município fazem apresentações artísticas e culturais, com o objetivo de abrilhantar cada vez mais as atrações do município. A Maria Fumaça insinua que os novos tempos só podem chegar se os velhos tempos forem respeitados. E sutilmente segue levando muito mais do que se pode ter, sentir e escrever no céu um código secreto que só os sábios poderão visitar. Coisas de Mariana, coisas de quem sempre será a primeira. Bem, minha gente, chegamos ao final do programa Roteiro de Minas, que teve o prazer de mostrar a cidade de Mariana com toda a sua riqueza cultural e artística. A todos vocês por todo o estado de Minas Gerais, o nosso abraço. A todos vocês aí de Mariana também, o nosso muito obrigado, o nosso abraço. Até sábado que vem, se Deus quiser, quando estaremos de volta mostrando mais uma das nossas cidades. Tenham todos uma excelente semana de muita prosperidade. Até sábado que vem, se Deus quiser. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.